Fui cancelado em Noronha, porque eu fiz umas piadas que era caro o lugar, né, mano? Aí eu fui pra Dubai, que é mais barato. Não, sacanagem, fui pra Praia do Forte, na Bahia. Fiz uns passeios loucos lá, porra. Cheguei lá, eu queria pegar onda, né? Levei a minha prancha. Aí fomos, mano, pulei do barco, assim, no meio do oceano, do nada, assim, né? Pulei com o cara. Aí ele falou, quanto tempo você quer ficar, né, pro barco voltar? Aí eu pensei, porra, minha família, né, tá me esperando. Eu falei, porra, 12 horas. Subiu do nada, uma tartaruga. Mas não era uma tartaruga, era um corsa o bagulho. Cabeçota, dava pra botar um boné na tartaruga. Bicho grande, mano. Eu falei, você não tava em Noronha? Ela falou, é caro. É caro demais. E aí, eu falei, você não vai. E aí, você vai.